Eita, Valguete, chegou da hora certa, o bicho tá pegando no mercado da bola. É, né? Acabei de chegar, acabei de chegar. Como é que é? Os quatro cavaleiros do Apocalipse podem mudar de seleção. Não. Conta esse babado aí direito. Me ligaram agora que eles receberam outras propostas, inclusive do Cisal. Os quatro cavaleiros do Apocalipse não vão ficar mais lá? Tudo indica que não, aí o projeto vai tudo curado abaixo. Peraí, peraí, peraí. Tu não entendeu ainda? Três seleções entraram no páreo agora. E vão pra onde agora? Eu só sei te dizer que duas seleções do Cisal entraram na jogada. Não fica mais no extremo sul. Só eram apenas dois. Há dois deles. Isso, agora pode ir pro Cisal. Cisal? Isso, que não é aquela, é a outra que entrou no páreo também. Você esqueceu o nome da seleção? Tu esqueceu o nome da seleção? Não, não esqueci não, eu sei. Mas são duas seleções interessadas pelos mesmos atletas. Ou seja, são quatro seleções mesmos no total. A ideia é os quatro. Mas o artilheiro falou que viria. Foi, ele falou que era profissional, que viria assim numa boa. Entendeu? Que não descartou essa possibilidade de estar jogando nessa seleção. Telefone aí, vou ligar agora pra saber quem é. Que não descartou essa possibilidade de estar jogando nessa seleção. Que não descartou essa possibilidade de estar jogando nessa seleção.